Bora ver o do date Amizade com a ex Amizade com a ex Sejam bem vindos a Aperte o Botão Nossa Meu nome é Lorenzo Comarela E hoje vai ter um quadro aqui Que entram mulheres e homens Que piado que agora tá todo mundo fazendo esse quadro né véi Quem aperta o botão muda de date Todo mundo tá fazendo esse negócio agora Eles conversam um pouco e veem se eles se interessam pelo outro Mas detalhe, tem esse botão aqui no meio Isso aí foi vacilo Antes de começar Já garante que você tá seguindo o canal Curtiu e comentou A gente vai escolher duas pessoas nos comentários Pra ganhar 50 reais Oi Tudo bem? Prazer Ana Nossa Cheguei agora e já tô íntimo 29 O que vocês acharam da Ana rapaziada? Fala o endereço pra mim por favor Eu vou notar aqui na minha memória não de elefante não Mas eu vou notar Calma aí, já pode passar lá na sua casa? Já Não sei Já posso passar lá? Será? Quanto de alto? Que mulher feia Rapaziada O Zerxin chamou ela de feia O Zerxin chamou ela de feia Tem lógica? Tem lógica? Altura? 1,60 Cravado 1,60 Cravado? Uhum Gosta de um alto? Gosto Quanto mais ou menos de altura pra você tem que ser bom? O cara tá sendo desenrolado rapaziada? Acima de 1,80 Até agora eu não apertou o botão 1,88 Tá bom? 1,78 pra cima Pera aí Acima de 1,80 1,78 É abaixo de 1,80 Errou Não, não Não Mas é porque Não, mas é porque tipo assim 1,78 É bem É bem um pouquinho antes de 1,80 Entendeu? O que você faz da vida? Faço faculdade de publicidade E trabalho na área também Uma agência de marketing digital O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto Sair com as minhas amigas Eu gosto de ouvir música Em qualquer momento Em qualquer horário do dia Eu tô ouvindo música Eu faço cross Ela vai apertar o botão? Será? De ir pra praia O braço dela tá suspega Ele tá falando muito assim, ó Chefe Eu peço pra entrar um pouquinho mais tarde Pra eu passar uma horinha no sol Qualquer programação de dia Que eu consiga ver praia, natureza Gente na rua Eu gosto Você gosta de homem tatuado? Gosto Perfeito Já vou começar a tatuar Aqui Vou comprar aqueles babalus Sabe, rapaziada? Aqueles chicletes que vem com tatuagem Meu filho, vou colar no meio todo Papo reto, relaxa Cara de bandido Apertou o botão Sacanagem Você não tem cara de bandido Foi um meme Tudo bem, tudo bem Ela me trocou, gente Trocou o cara Oi Tudo bom com o seu nome? Ana Clara E o seu? Alex, tudo bom? E o Alex E o Alex Tá muito aqui, ó Quantos anos você tem? Tem um em 22 E você? 20 Eu acho que eu já te vim Em alguma festa Se eu não me engano A gente vinha Isso não me é estranho Vocês poderiam ter se beijado Alguma vez nessa festa? Não Provavelmente não Eu quero saber O que você esconde Por trás do óculos? A minha O meu maior medo Assim É por causa da minha olheira Aí eu uso o óculos Entendeu? Entendi Você quer que eu tire? Aham Ah, entendi Tá, porra E tem orelha mesmo Oxi Oxi Por que você apertou? Eu já conheço ela Já vi ela em algumas festas Entendeu? Ela é amiga de um pessoal Que eu conheço Ela já ficou com algum amigo seu? Já Com alguns Aí eu Optei por apertar Boa tarde, tudo bem? Tudo bem Qual é teu nome? Mel e seu Meu nome é Alex Ela é do Job? Rapaziada Que isso? Eu também O que você faz? Sou auxiliar administrativo E você? O que você faz da vida? E essa aí que eu falo o nome dela? Você estuda? Sim Mas você não trabalha? Não Só estudo Entendi Isso cara A mina vai chegar pra mim pra conversar Falar assim Você estuda? Não Você trabalha? Trabalho Eu faço live Não tem como Tá ligado? Não tem como Você bancaria ela no rolê? Já que você trabalha E ela não? Com certeza Ainda mais que Ela é linda demais Muito Tá muito bem vestido O look dela Aprovado Tá bom? Obrigada Eu tenho 22 E você? Eu tenho 18 Posso te fazer uma pergunta? Pode Se a gente fosse pra um encontro Que lugar Você gostaria que eu te chamasse? Quase Quase o problema Mas que tipo de culinária você prefere? Eu gosto muito de Japonês Ai meu Deus Você gosta de japonês? Odeio Não dá Não dá Prazer Prazer Porra Comida de japonês Não dá mesmo não Cara Tá só O que você viu nela? Que você falou que lá fora Eu já tava interessado Nossa Sorriso dela Cara de patizinha assim Do jeitão que nós gostamos Isso Tem quantos anos? Tenho 22 E você? Eu tenho 18 O Gon tá na partida? 8 e 9 Assim? Sim Show the boss Entendi Cara gostoso? O que é isso cara? É mais prep E você faz o que? Eu faço engenharia Nossa Ai Eu faço engenharia O que que engenharia faz? Eu não sei nem pra que que isso serve Tô falando sério mesmo A única coisa que eu conheço até hoje É programação Administração Mais ou menos Engenharia Eu não sei nem pra que que serve O que que serve isso? Fazer casa? Eu sei que tem um monte de engenharia Engenharia mecânica Engenharia sei lá o que das contas Tem um monte O que que você falou? Ajuda aí Ah tá Que isso Já me cortou Oxi Por que que você apertou o botão amiga? Curti muito não Fiquei chateado velho Pra porra A próxima pode ser o amor Chapofi Olha Ela olhou pro seu tênis E aí tudo bom? Caralho É bonito eu gostei Gostou? Como é que seu nome? Mel Mel? Caramba um nome bonito Obrigada Nome doce É Pedro O nome dela é o que? Mel? E esse tem quantos anos? Tem dezoito Dezoito? Pode ver E você? Vinte e nove Vinte e nove? Oh mano Aperta esse botão mesmo Você aperta esse botão mesmo Perdoa Isso é muito novinho Olá Tudo bom? Prazer E aí de boa? O cara Que que esse cara parece? Sei lá mano Um pouquinho Pouco né É meio diferente né Como é que é seu nome? Marcela Marcela E o seu? Pedro Prazer Pedro A galera me chama de Tibere também Tibere Estranho né É diferente Como você lidaria com o Tibere Indo fazer shows Todo final de semana Mulherada em cima Um cara bonito desse Eu lidaria muito bem Eu sou autosuficiente Se você tivesse comigo É porque ele quer Isso não é um problema pra você Ué toma A confiança dela Mas faz o que da vida Então de formação Sou professora A aula de que? É tudo Eu fiz magistério Então tipo Até o quinto ano Quarta série É primeiro segmento Daí A famosa tia zona Que alfabetiza As gracinhas Seria eu Você é a tia zona então É seria tia zona Chama de tia zona de filhos Vocês querem ter filhos? Eu quero Ah não sei Com certeza eu quero ter filho Você não sabe? Muito Eu não sei Algum dia? Talvez um dia Tá bom né É difícil falar que não quer ter filho assim também Queria ter essa professora Queria ter essa professora Que isso Scrum Que isso Scrum Você vai dar em cima da professora? Olha esse cara velho Alguma coisa no pretendente? Alguma coisa específica? Caráter eu acho que é o principal Mas como é que você vai descobrir o meu caráter aqui? Depende Eu posso Eu posso ter mentido até agora E quem disse que eu tô acreditando Que você tá falando? Oh my god Você acha? Eu acho Eu apostaria isso Eu apostaria isso Então Então eu tô bem Então Se você tá acreditando É Porra Não é preciso que você tá mentindo pra mim assim velho Que isso Você mente muito bem Ai eu tô mega desconfiado agora Eu também Calma lá Vamos começar de novo Como é que a sua Tô brincando Você lembra o nome dele? Tchber Você lembra o nome dela? Para ele Agora uma coisa que eu tenho que falar É que eu vi também Como é comigo Cara Isso aí também é comigo Eu não lembro o nome das pessoas Se você fala o seu nome pra mim Agora Dá dois minutos de conversa Eu já esqueci Não lembro mais Nossa Se vier essa pergunta pra mim já era É sério É muito triste isso aí cara É Marcela É óbvio que eu não esqueci o nome dela Tá certo Foi justo Foi muito justo E aí tudo bem? Tudo ótimo E você? Tudo ótimo Faz que eu te conheço de algum lugar Eita Valentina? Não amigo Marcelo Não Valentina é o nome da filha que a gente vai ter Olha Já começou assim Nossa Essa tacada aqui foi meio Foi meio complicada rapaziada Tem que te ajudar muita bosta Eu tenho uma fábrica de cookie Eu falo cookie do Nikon Ai sim Ai eu sei quem tu é também É? Já comprei lá É bem gostoso O louco Não No Rio Mas estéreo não tem aqui no Espírito Santo Pra onde você levaria o Nikon Se vocês fossem O louco O meu lugar preferido É um lugar chamando Florença Na Itália Acho que é um lugar bem romântico Pra se levar alguém Inclusive Que isso? Essa tatuagem aí É sou eu Representada É uma onça de coraçãozinho Tá vendo? Parece brava Que isso cara? Tudo bom? Tudo bom Qual é o seu nome? Eu sou a Beatriz Beatriz Nicolas Mas a galera me chama de Nikon É? É Por causa da minha empresa Do cookie do Nikon Já ouvi falar? Nunca ouvi falar Você é daqui? De Vila Velha Alguém já comeu o cookie do Nikon rapaziada? Alguém consegue me falar Se o cookie dele é bom? Cara Por que vocês estão falando Seu Rafael O cu dele é Ah não Que isso? Não, para de ser idiota Cara Eu também Eu sou de Vila Velha Dá pra dar costa Nunca ouvi falar Você vende cookie? Tem empresa de cookie? É, tem uma empresa de cookie E você faz o que da vida? Eu não sou publicitária Eu trabalho com marketing Ah, bacana Amiga, você gosta de cookie? Gosto Nossa, eu não senti muita confiança não Isso, depende do cookie, né gente? É recheado, pô Opa E aqueles bolinhas em cima Eu queria conquistar ela pela barriga Ela não senti muita confiança Negócio de doce, amiga Olha, ela tá tentando apertar, cara Ih, agora Rodou Poxa, velho Nem queria Tipo, apertar pra você Mas Assim, você não colaborou, né? O que que meia dessa, cara? O que é isso? Roubaram ela Mel, Melissa Melissa? Sim Prazer Você veio afim de... De que? De se apaixonar? Não sei Eu tô aberta pra tudo Você é de... Você é daqui não? Você é carioca? Não Tem um sotaquezinho Não sou daqui Pô, sorriso bonito dela, velho Obrigada, gostou Você é bonito também É? Ah, obrigado Qual que é o seu nome? Ah tá, desculpa Não peguei Sorry É Nicolas Tem duas coisas que me deixa fraca A mulher Sorriso e o cheiro Posso ver se você é cheirosa? Pode Eu acho que ela tá fazendo a bosta Não, mas é cheirosa É cheirosa, é cheirosa Mas é igual o perfume da minha ex Não dá não Ei, tudo bom? Olá, tudo bem? Prazer Que tal de suado? Não pode apertar ainda não Nossa, nem me conheceu, cara Já tá assim Eu nem apareci aqui Qual é o seu nome mesmo? Laila Laila? Prazer Não é Nicolas, prazer Prazer E aí, você faz o que da vida, Laila? Eu acabei de me formar agora em psicologia Mas eu também tô gerenciando... Psicologia é o quê? Psicólogo, né? Mas você pretende... É... Seguir na carreira dos eventos Ou... Ou seguir na carreira da psicologia mesmo Montar consultório e tal Pretendo continuar na clínica Porque eu gosto de atender criança e tal Ah, entendi E você? Você gosta de criança, Nicão? Eu gosto, eu quero ter uns... Os quatro molequinhos Ai, eu não quero Você não quer ter quatro, amiga? Caraca Tentei ser um ótimo, cara Tá vendo? Mano, a porra O cara tem que ser... Que isso, cara? O Brasil só passa ferreiro Oi Qual é o seu nome? Gabriel, tudo bem? Prazer, Gabriel E aí, como é que tá? Todo mundo rodou pra caramba aqui? Não Você é o segundo Como é estranho, parece que você chamou de rodada Que é isso, pelo amor de Deus E aí, o que você faz da vida? Eu acabei de me formar em psicologia Ela é do job? Eu faço eventos também Mas... Por que que... E você? Eu... Fiz dois anos de ciência da computação E larguei Se tirar o cabelo desse cara Ele parece o buga Então, falando sério Ele tem muita carinha de buga Sabe aquele buga lá Que ganhou de campo? Falando sério mesmo, cara Tá chapando Não repara direitinho Que você vai ver Olha lá Tá ganhando bem? Daquele jeito Pra poder sair da faculdade Com aval, né? E você? Por que que... Cara, parece muito Deu a cidade de psicologia? Eu perdi a linha, né? É, desde criança Eu faço terapia Buga fumou 20 pedras Eu gosto muito de... Nessa área de... Mexer com questões de... Neurológicas Enfim, eu... Meu Deus Queria medicina no início Mas como... Não sei conversar sobre isso não, cara Sou um animal E pra passar Nossa senhora É Mas eu me encontrei Em psicologia Encontrei em psicologia E fazendo evento E de onde que saiu essa... Saiu isso? Nas amizades Conseguiu do nada Não tem nada a ver, né? Um do outro Mas eu... No início era pra conseguir Entrar de graça Nas festas, óbvio O padrão O padrão Ó, que isso Então, hoje em dia Eu ag... É, gerencia Doit for Brasil, né? Doit para Amigo, te perguntar uma coisa Seria um problema pra você A sua pretendente Ela tá nos finais de semana Em vários eventos E coisas desse tipo? Não, tá doido Relaxa Qualquer coisa A gente fazia a companhia Tá lá de canto Ah, isso é bom Porque... Tá vendo? Falar com vários meninos Que querem comprar ingressos Coisas assim Ah, vontade Eu confiaria nela, né? Se a gente tivesse um relacionamento Pô, confiança Abaixo de tudo Meu último relacionamento Terminou por causa disso Qual foi o motivo Do seu último término A gente era muito criança Tipo Não tinha Não tinha confiança Falava pelas coisas Os outros com os amigos Em vez de Resolver o problema com você A gente ficava Diretinho com os amigos Pra trás São rolos do outro lado Não deu certo Não deu certo Não deu certo Mas a amizade continua, né? Amizade com a ex? Amigo da minha ex É Olá É fogo, hein? Olá, tudo bom? Tudo bem Prazer Prazer Laila Prazer, Pedro Prazer Sua tatuagem tem algum significado Ou só fez pra fazer? É, o tatuador tinha horário Eu tinha tempo É, dinheiro Eu tô achando que a brigou Foi com o tatuador, rapaziada Bisco puto Foi lá e fez um Foi rabiscando E o que saiu, saiu E você? Faz o que da vida? Eu faço Agora eu me formei em psicologia Mas eu gerencio eventos De modo geral Tem quantos anos? 27 E você? Quanto você acha? Uns 24 Não, tem um menos 22? Acertou Você fica com meninos mais novos, Laila? Pô, igual esse aqui Ela não vai recusar, né? Fico Ô, louco Você que é psicóloga, Laila Se você fosse Meteu essa Fazer uma análise rápida Aqui do seu amigo Na frente aí O que você acharia? 22 é Bolsonaro Pra hipnotizar? Não que o psicólogo tenha Faça análise das pessoas Mas se você fosse fazer Tá ligado? Tu gosta do que vê? Tu gosta do que vê? Cara Você preza muito o seu corpo Sua beleza Aparência Eu sou uma pessoa que me cuida Tento comer Você acha? Eu pareço me cuidar? Nossa Bastante Ele tá comendo bastante Deu pra perceber aí E você? Que delícia, cara? Eu sou representante De uma produção De eventos Então tu me colocou lá na lista Pra entrar Botaria o Pedro na lista? Ele é influencer, né? Tem que colocar, né? Ele causaria aparente Tem que colocar um lounge Tem que botar um combi de um whisky Parece um sem abrigo Claro Tem que bancar todo gato, né? Você bancaria ela no rolê? Pô, pai Será? Que isso? Apertou antes de mim É que ele tá comendo demais É, caraca Isso pegou, né? Olá Que isso, cara? Prazer, Vinicius Mas conheço como Vini Olá, Vini Meu nome é Laila Antes de tudo Vamos deixar Eu não aguento mais A Laila vai falar de novo O que que ela faz, cara? Ela vai falar de novo, mano De novo Meu, não tô aguentando mais, cara Eu já escutei 15 vezes Que ela trabalha Num bagulho de evento Que ela é psicóloga Que ela é p*** Oi, Toshi Valeu pra você Com o Prime, Anói, cara Não aguento mais É, ele tá gerenciando ali O tempo do time Eu botei a sirene Não necessariamente Preciso de bater Quantos anos você tem? Eu tenho 27 27 27 O que que deu? Brasil, tudo bom? Ah, de novo, cara Alex, Alex, você ainda gosta de seu nome? Laila E o seu? Alex, deixa eu falar Ah, tá O que eu sei falar, Alex, Alex? Tá muito sol aqui? Tá Só uso óculos, acredita? Não consigo sair de cara sem óculos Alex, você sairia com ela Pra um encontro diurno ou noturno? Finalmente, essa pergunta é diferente Você gosta de sair? Eu gosto Mas você gosta de um bagulho mais animado Ou você gosta de um bagulho mais quietinho? Pra se conhecer, um rolê mais quietinho, né? Que tipo de lugar você tá frequentando atualmente? Atualmente eu tenho que ficar nas festas Porque eu tenho que ir É porque você trabalha lá Mas você curte o seu trabalho de ter que ser obrigada a ir em festa? Não, quando eu não quero ir, eu não vou Mas é bom a gente ir porque a gente meio que tá fazendo o evento, né? E você curte ir pra festa? Quando tem festa, geralmente eu vou Todo final de semana Toda parece, assim, acho que bingo de calorada Eu já fui em todas as atléticas Bingo? Caraca Quando você vai em as caloradas Você costuma encontrar com muitas amigas, assim? Eu sempre vou com os meus amigos E lá a gente, por eu ir tanto Eu conheço a maioria das pessoas que vão Porque o pessoal meio que Sabe como é que é o Espírito Santo, né? Você vai nos lugares Desse tamanho Sempre tem as mesmas pessoas e Sim, verdade Diferente só quando é Só quando alguém de fora vem pras festas Enfim Não sei se você vai me confirmar isso Mas eu tenho certeza que eu já te vi Porque eu acho que você anda Anda com aqueles gêmeos Gêmeos? Que gêmeos são esses? Vocês se interessaram um pelo outro? Ah, sim Que gêmeos são esses? Entendeu? Eu acho que os rolês que eu frequentaria Ela gostaria de ir A gente compartilha da mesma vibe Eu acho que seria legal se a gente Se a gente se conhecesse melhor, entendeu? Eu também acho Você se interessou por ele, Layla? Deu certo? Sim Qual que é a parte? Meu zô, Valão Você mais se interessou Acho que o estilo, a forma de falar Também pelo fato de gostar de ir pras festas Porque é uma parada que eu tô sempre Então ele teria que acompanhar, sabe? Vai levar ele pra do it party? Levaria ele de date? Levaria Vai ficar de casal comigo? Se eu ver você pegando os outros, não vou Ué, mas claro que não Claro que eu não vou estar pegando ninguém, né? Como vocês se interessaram um pelo outro Vocês vão tirar para o Impa E a gente vai continuar rodando Mas no final, se vocês quiserem Vocês podem ter dois minutinhos pra falar Aquele último papinho, beleza? Para o Impa, por favor, aí Pra ver quem vai sair Pá? Impa? Não continua ela, pelo amor de Deus, cara É, infelizmente o Layla Ele vai conhecer outra menina É isso, então Vai me trair Mas super prazer em te conhecer, Layla Você arrependeu? Me arrependi Você me perdoa Vamos ver, né? E aí, tudo bem? Tudo bom? Aí, ó, já cheguei com uma carta na mão Você quer me beijar? Pô, eu aceito O que é aquilo ali? Não? O que é aquilo ali? 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 O que é aquilo ali, rapaziada? Ô, por que ele chegou com a panela, mano? Ah, que é isso aí, cara? Tá chapando, mano E agora que você ficou aqui É inscrito no canal E deixou o like nesse vídeo Eu vou te dar um gift card de graça Pra isso, é só você entrar lá No meu grupo do WhatsApp Que tá no link da descrição Entrou lá É só esperar Porque eu mando o gift card direto Te vejo por lá Tamo junto